O motociclista sofreu ferimentos graves depois de bater contra uma caçamba. O acidente aconteceu na Zona Oeste. A moto teve poucas avarias, mas o motociclista sofreu ferimentos graves. Marco Antônio, aparecido de 47 anos, perdeu o controle e bateu contra essa caçamba. Com a batida, ele sofreu uma fratura de fêmur e várias escoriações pelo corpo. Devido à gravidade da lesão em uma das pernas, o motociclista precisou ser atendido pela equipe médica do SAMU. Marco Antônio foi encaminhado ao hospital universitário sem risco de morte. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, na Avenida Lucílio de Elde, no Jardim São Tomás, Zona Oeste de Londrina. Parece que estraga esse ferimento na perna aí, é um ferimento grave, hein? Brincando seis meses aí para a recuperação, fratura de fêmur.